Você vai fazer uma declaração para mim, gente. E é de amor, Sandra. Vai ter uma declaração de amor agora. Marzinho, para o Cielo, vem. Como é? Chega a máquina, chega a máquina. Chega a máquina. Chega, como é? Você tem que ir para ela. Você está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Jani. Eu gostaria de dizer muito obrigado por ter que a gente veio para o Cielo. com Sandra. Eu e Jane, eu já estivemos e pensamos o que é que nós queríamos comprar com Sandra. Eu conheci Sandra em 20 anos. 20 anos. 20 anos, sim. E... E através de Sandra, ela é conhecida com Jorua. Sandra, ela é muito chegada até Flora. Então, ela chega em doura, e você vê o Jorua. Ela é meio assim... Não, ela é no chão. Ela é tão feliz, Ela é nunca mais casa. E eu não me enjo, é a chance de falar com Sandra, que ele mor no sjo, que ele mor no sjo, que ele mor no sjo. E o dia, que ele mor no sjo. Então, ela me enjo, que ele mor no sjo, 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 que eu espero que o sjo. é tão grande. Depois do João. Ele diz para nós, que quando ele vem do céu, ele é truque, e eu posso entender tudo. Então ele diz para ele que ele tem um truque, um truque, um truque, um grande trabalho, que eu espero que o João pode ser um pouco que o João pode ser. Ele diz para ele. Não? Não! Não, não, não. Ele diz para ele. 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 Eu vou sentir isso. Oi? Uau! Você é grande! É como o pacotinho está bonitinho, Sandra. Ai meu Deus! Ele é toda rosadinha. Como você queria. É mole! É mole! É, mas você acha que ela não sabe? Não, não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. Ela não entendia não. Ela não entendia não. Ela não entendia não. Ele diz para você, Abre! 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 Sandra! Abre-lhe tudo! Vamos lá! Abre! Abre! Liga ele! Sandra, liga ele! Liga, Sandra! Vem liga! Tem outro, Sandra. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. 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 Tem outro, tem outro.